Gente, vou gravar um vídeo aqui hoje pra vocês agora, mostrando alguns looks, algumas dicas de looks para usar no dia a dia em algumas ocasiões, tá? Então, assim, eu vou dar algumas dicas pra vocês e vou mostrar os looks mesmo, os looks aí da semana, que eu vou utilizando, né, em alguns momentos e em ocasiões, tá bom? Então, gente, esse aqui é um look que eu usaria pra sair à noite, né, porque aqui tá um pouquinho frio, tá chovendo, tá frio, então eu usaria esse vestido aqui, olha pra vocês verem como que ele é, atrás e à frente. Então, eu usaria ele super pra poder sair à noite, pra ir no barzinho ou, sei lá, show, sai bem pouco, né, gente? Mas, assim, eu usaria mesmo pra sair à noite, pra qualquer lugar. Ele é um comprimento bom, né, tampa do frio, um pouco, né, se tiver um frio bem tranquilo. E, então, esse é o look de noite. Gente, esse aqui é um look que eu uso, né, durante o dia a dia, é um look dia a dia. Então, é uma camiseta, eu tenho bastante dessas camisetas, são camisetas bem baratinhas, essa aqui mesmo eu comprei na C&A, R$25,00. E um short jeans, bem basiquinho também, ele é bem curtinho, vocês podem ver, mas eu gosto, eu gosto de usar. Então, esse look aqui seria um look dia a dia mesmo e ele é bem variado, porque eu usaria ele pra, tanto pra ir no mercado, ir no centro e também ir no shopping, eu usaria. Aí eu posso colocar um tênis com ele. E, ou então, uma sandalina de salto, uma rasteirinha, enfim, é um look, assim, pra vários momentos, né? Então, eu uso sempre esse tipo de look. É, camisetinha, assim, bem básica, com estampa legal e um shortinho jeans. Gente, esse look aqui é um look mais romântico. Eu usaria ele num almoço de domingo, em família, na casa de alguém. Usaria ele pra ir ao shopping. Assim, ele é um look bem, assim, também dia a dia, né? Só que, assim, é uma blusinha, olha pra vocês verem. É uma blusinha bem simplesinha, mas ela é bem romântica, eu amo essa blusa, gente. Esse shortinho é um shortinho de tecido. Tem dois bolsinhos aqui. Olha atrás como que ele fica. Então, assim, como é um shortinho de tecido, ele acaba que fica mais arrumadinho, né? Então, você pode pôr um tênis, você pode pôr uma sandalinha, rasteirinha ou um saltinho e passear no domingão, no parque. Então, assim, é um look também que eu uso bastante. Gente, esse aqui é mais um look dia a dia, que eu uso bastante, que é conjuntinho, assim. Eu amo esses conjuntinhos, gente. Ah, é muito fácil, você coloca só o conjunto, não precisa combinar nada, já é combinado. Então, assim, pro dia a dia, muito legal. E esse aqui, essa blusinha, já vem com bojo e esse shortinho aqui, que ele é altinho, atrás. Então, esse aqui é um look que eu uso também muito dia a dia. Pra qualquer coisa, gente. Pra ir no centro, pra ir no supermercado, pra ir no shopping, pra dar uma voltinha durante o dia. Eu uso muito esses conjuntinhos. Eu tenho alguns modelinhos. Gente, olha, falei pra vocês como é que eu gosto de conjunto, né? Olha esse conjuntinho aqui. Eu uso esse conjunto até pra ficar em casa. Né? Dependendo se você for receber alguém. É, às vezes você precisa ficar mais arrumada. Você tá esperando alguém pra sair e tal. Né? Mas assim, eu uso esse aqui também no dia a dia, pra tudo. Pra tudo mesmo, pra ir pra qualquer lugar. Olha, pra vocês verem. Que gracinha. Tudo de malha, um shortinho de malha bem confortável. Bem confortável e veste super bem. E a blusinha também, que é uma blusinha linda, né, gente? Eu posso combinar ela também com outros looks, né? Com outras saias, um short. Camisetinha, mas assim, ela tem esse detalhe bufante na manga que dá todo um charme. Então, esse aqui é um conjuntinho também. Que eu uso bastante dia a dia. Gente, esse aqui também é um look que eu usaria à noite. Nossa, pra vocês, eu amo essa saia, gente. Eu sou apaixonada com essa saia. Ela é uma saia brilhosa. De brilho. Olha, tem um detalhe aqui. Pra vocês verem. Atrás. Eu sou apaixonada com essa saia. E ela dá pra compor vários looks, né? Vocês podem ver que essa blusa aqui, ela é uma blusa básica de malha mesmo. Aí eu coloco um sutiã. Eu amo esse sutiã. É muito lindo. E ele dá esse efeito aqui. Que eu adoro. O efeito fica bem bonito. E ela, gente, é uma blusa básica da C&A. Bem básica, meio baratinha. Mas aí vocês podem ver, quando você coloca os acessórios, olha esse colar lindo que eu coloquei. Pulseira. E a saia, como ela é uma saia brilhosa, uma saia muito bonita, tem um detalhe aqui do lado. Então, assim, já compõe mais o look. Eu gosto muito de acessório. Eu acho que acessório compõe bastante o look. Então, esse é um look que eu saírei à noite. Colocava um salto. E aí, fechou. Gente, aqui outra forma que eu usaria a mesma saia seria com essa blusa. Já uma blusa bem rosa, né? Uma cor bem bonita. E eu gosto bastante também desse efeito que dá o rosa choque. Com essa saia brilhosa, que é prata, né? Prateada. Então, eu gosto bastante desse look também. Que eu usaria muito. Eu uso, né? Muito à noite também. Então, esse aqui é mais um look. Gente, esse aqui é mais um look que eu usaria à noite. Essa saia. Essa saia, ela tem uns babadinhos aqui. Atrás. Bem coladinha, bem justinha. E aqui a blusinha, que é uma blusinha básica. Eu gosto muito de blusa básica, mas que tem esses detalhinhos assim, ó. Essas galinhas. Eu sou apaixonada. O meu colar aqui também, acessório é tudo. E eu gosto dessa composição rosa com preto também. A saia pra vocês verem mais de perto. A parte de trás. E esse é um look também que eu usaria, que eu uso noite. Então, gente. Esse foi mais um vídeo de looks. Aí, eu peço a vocês que me sigam no Instagram. Arroba Jordana.Isabel. Vou deixar aí embaixo. Eu sempre tô postando fotos lá. Então, me sigam lá, por favor. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.